Olá pra todos, muito bem-vindos ao nosso canal. Quem não faz parte dele ainda, seja muito bem-vindo pela primeira vez. Quem já faz parte da nossa família, muito bem-vindo de volta. Hoje eu trouxe uma receita ótima pra vocês, de uma sobremesa com bolacha, que tem uma carinha de torta, uma carinha de coisa que deu trabalho, de confeitaria. Vocês vão ver. E o melhor de tudo, é rápida, deliciosa e fácil de fazer. Vamos comigo? Vamos começar a nossa receita, mas antes já aproveita. Não é inscrito no nosso canal? É super rápido e fácil. Vem aqui embaixo, já se inscreve e não esquece de deixar o like, que pra gente é super importante e pra vocês é muito rapidinho. Vamos fazer a receita então? Bem, vamos começar a nossa receita então pelo creme de chocolate. Vamos colocar aqui na panela, manteiga sem sal, água, temperatura ambiente, açúcar refinado, e chocolate em pó. Esse chocolate em pó aqui é o 50% cacau. Se gostar de uma sobremesa mais doce, pode trabalhar com achocolatado também, tá? E quem gostar de um sabor mais amargo, pode usar o 100% cacau também, que também fica uma delícia. Aqui ele vai derreter toda essa manteiga, vai incorporar o chocolate. Depois que tiver tudo derretido e levantar a fervura, deixa mais uns 2 minutos pra evaporar e dar uma consistência um pouco mais cremosa nessa calda. Aqui ela já começou a ferver. Então a gente deixa mais uns 2 minutinhos pra ficar uma calda bem cremosa. Olha só, aqui já chegou no ponto. Vocês viram que já diminuiu, reduziu um pouco o líquido. E tá a calda como a gente quer. Agora eu vou deixar aqui de lado. Já vou entrar com a frigideira, nem desliguei o fogo. E agora a gente vai selar as nozes. Ela vai dentro também, misturada com a bolacha e o creme, então eu quero que ela se mantenha crocante. Então a gente só vai colocar aqui. Já pode quebrar ela um pouquinho. Como as nozes já tem um óleo natural, não precisa colocar nada, tá? A gente só vai deixar elas aqui um pouco pra começar a dar uma secadinha mesmo, tá? Ó, vocês vão ver que ela já começa a mudar um pouquinho a coloração e começa a dar um cheirinho de tostado. Ela já tá ficando no ponto certo. Vou desligar aqui. Tá ok. As nozes prontinhas. Também vou deixar de lado. Aqui agora a gente já fez a calda, já secou as nozes. Agora vamos entrar com a bolacha, que é o principal aqui da nossa receita. Eu deixei aqui bolacha de maisena, que ela é mais sequinha, tá? Em contato com o creme ela não vai ficar tão mole rápido. Ó, esse tanto aqui a gente vai pegar 150 gramas e só quebrar grande, assim, tá? Não precisa ser muito miudinho. Aqui já tá ok. Vamos deixar de lado. Aí eu coloquei mais 200 gramas num pacotinho. E vamos pegar aqui, ó, com o rolo e bater pra ela ficar mais esfarelada. Acabei de bater, ela ficou mais batidinha do que a outra. Aí eu vou pegar aqui o bó e vamos colocar junto. Vamos colocar as nossas nozes tostadas. Dá uma misturada. E agora a gente vai entrar com a nossa calda de chocolate, que vai fazer essa bolacha se juntar e ficar com aquela cara de torta. Coloca a metade. Vamos misturar até agregar toda essa bolacha. Olha, bem misturado. Agora a gente vai colocar na forma pra moldar. Eu tenho uma forma aqui de fundo falso, de 18 centímetros de diâmetro. Pode usar se tiver só o aro. Também funciona. Já monta dentro do prato onde vai ser servido. Aí aqui agora a gente vem com a nossa massa de bolacha, né? Podemos dizer assim. Não precisa untar a forma, tá? Como já vai manteiga na calda, ela vai sair depois bem tranquila. Vai colocando aos poucos e apertando, pra que ele cubra todos os pedacinhos. Também se ficar um pedacinho, ficar um buraquinho, também dá até um charme. Não tem problema. Mas pra gente ocupar toda a área aqui da forma. modelada a nossa sobremesa. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui em cima. Vou deixar aqui do lado. Pra cobertura eu tenho chocolate meio amargo e creme de leite. Novamente, se gostar de um pouco mais doce, faz com chocolate ao leite. Vamos colocar aqui. E vou levar no micro-ondas de 30 em 30. Dependendo aí da potência do micro-ondas de vocês, 30 segundos já é suficiente. Tirei do micro-ondas. Agora só vamos mexer pra formar a nossa ganache. Olha, já formou a nossa ganache. Esse aqui eu deixei 30 mais 20 segundos. Mas o importante é sempre assim. Deixa 30, abre e mexe. E depois coloca mais o tempo. Nunca deixa de uma vez só, porque corre risco de queimar, tá? Mesmo com o creme de leite. Agora vamos despejar aqui na nossa sobremesa. Sobremesa finalizada. Agora a gente vai levar pra geladeira. Pelo menos umas 3, 4 horas. Ou de um dia pro outro. Na geladeira ele vai firmar. Vai ficar delicioso. Tirei o nosso bolo da geladeira. Nossa sobremesa. Agora vamos desenformar. Olha, eu já passei previamente aqui. Vem com uma faquinha fina. Passa ao redor dele todo, tá? Pra soltar. Agora vamos desenformar. Como ela é de fundo falso, eu vou pegar aqui uma taça pra gente apoiar a forma. Prontinho, ó. Como eu falei pra vocês, não precisou untar. Ela sai perfeitinha. Linda, linda. Já tá um perfume aqui. Agora, pra ficar mais bonita ainda, vamos dar uma decoradinha, né? Eu deixei aqui nozes. E peguei essa uvinha. Que é uma delícia, super doce, sem caroço. Ela parece mirtilo, né? Mas é uma opção aqui mais em conta pra fazer a nossa decoração. Olha, pronta, decorada. Linda, linda. E vocês viram que é super rápido de fazer, né? Super simples. Agora vamos cortar. Essa belezura. Olha que coisa mais linda. É uma belezura, né? Não parece que foi tão rapidinha pra fazer. É simples, né? É rápida, simples. E fica com uma cara de confeitaria que, olha, quem não sabe, ela lembra um pouco a palha italiana. Fica bem parecido assim. Só que aquela é com leite condensado. Essa aqui, no entanto, pra quem não gosta de tão doce, é uma opção deliciosa. As nozes deixam amarguinho. Fica perfeita. Agora vamos experimentar. Que delícia. Nossa. Muito bom. Se não quiser usar as nozes, quer usar castanha, pode usar também. Fica à vontade. Só seca ela, mesmo esquema que a gente fez com as nozes, tá? Ela dá um amargor delicioso aqui no meio. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Eu amei trazer pra vocês. Curtam o nosso canal. Não esquece de dar o like, que vale super a pena e ajuda muito a gente. Logo, logo eu tô voltando com uma ótima receita pra vocês.